Stato Stereo Continuação do Audio Tutorial Vila Stereo bem aqui Com rifle Olha por aqui Creve ganho Zzzzz Ganho Tem que ser salto com béisbol Não dá nada agora As outras quase nem tem um viraioso Sobrei a minha Sobrei Dois Mas se não Claro está bom Eu não vou estar a mexer mais no dano do morcego Do morcego Então está bom Pronto já mostrei todas as armas Agora vou sempre a postar aqui No meu morcego Como vocês sabem eu gosto muito do morcego Ah, ok! Ah, ok! Espasta! Matou 100, 116! Um de vida que tem! Espasta! Espasta! Ah, a gente tem que tentar subir! Espasta! Espasta! E cá estou pessoal no teu castelo, digo eu. Para fugir ao TS, lembro-me agora que para fugir do fogo eu preciso de velocidade, nunca consegui chegar ao fogo mas estamos com um bom ritmo e acho que vamos chegar, que dizem pessoal. Vamos ver quanto custa a velocidade, comprar item de velocidade, comprar item de velocidade do rifle, comprar item de cenar, quanto você quer, cada um deste item custa 1 ponto, edição em branco. Vou comprar aqui até enquanto eu tenho. Vou comprar aqui 300 pontos pessoal, velocidade pessoal. Eu não sei quanto é que aumenta, eu nunca experimentei. 3, 0, 0. Não deu. Compo 100? Batalhas de colagem 2 versão 1 ponto, comprar item de velocidade do rifle, 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 comprar item de saúde. Para isso, se você quer, cada um deste item custa 1 ponto, edição em branco. Compo 100? 1, 0. Vou aumentar um bocadinho mais o dano do meu, do meu, do meu, do meu bet, do meu ataque do visual, do meu, do meu morcego. Vamos comprar... 30? E então... E vamos... E não afastou! Oh, o que é isso? O que é o doce meu? O meu é? Cara... O que é isso? O que é isso? Demora... Sucesso, com 3! Sair Quando tu sair, puxar no logo 2 e barra de espaços, ok? Já foste? Que era de corno rápido? Que legal, pessoal! Minha vida não tá grande coisa! Não tem gente! Não tem um menino! Quatrocentos! A direita, correto? O que tal? Segundo corredor do castelo! Uma história, segundo corredor do castelo! Assim! É melhor ir a saltar! Acho que mais tão forte! Sinto um estudo. Vamos a rendir nos santos destino! É só isso! Nughhshhh! Gostei. Gostei! Nughh! Quatrocento! N secure espaço! Quatrocentos e cêsню! Ok! Limhesion problemas de si! Claudua Caça! Comprar munição de arma. Comprar munição de arma. Comprar. 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 Comprar munição de arma. Melhor comunicação para a gente ter vindo. Não. Tá tinta isso, pessoal. Você quer. São pontos? Já sabem que ele tem que fazer. Estamos a te falar muito rápido. o que é que significa pessoal, malpiciona aqui e entra, 2 barras de espaços Ok, está bom Deixar Se esquece o maior mesmo que este O que é isso? Agora é o fogo, acho eu. Nunca joguei, não sei como é que vai ser. Vem atrás, vem à esquerda, temos que ir para a direita. Posso parar? Vem da esquerda. Rápido. Que velocidade meu! Vamos comprar o... São pontos de vida Ainda vou querer comprar, vai ser em pontos, mas neste caso mais 10, enquanto é para aumentar, não meia. E entendo dois... Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não... Agora tenho que fugir para claro, não sei... Tem as queiro a fuga, é uma mesma. Vai! 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 Isso é espalhado! Isso é espalhado! Essa espalhada! Simpatia tá tudo aí! Se não estou morto. Com isso. Igual também. Vida. Não estou a conseguir saltar por cima deles, portanto o deputado perdi a vida e nem consigo ver. Vou comprar 200. Comprou 260 é muito pouco. Não vou comprar. Portanto... E comprou 260 é muito pouco. Não vou comprar aqui. Portanto... . 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 Trelhadoras aqui? É sim? Você tem 521 pontos. Custa 100. Janela, roceiro reparado. Scream, batalhas. Comprar um número. Comprar uma missão de livre. Vamos comprar... 2 pontos e... 2 pontos. Batalhas, vila, sem comprar, conquista, confio e tem de velocidade. Compre a atualização. Comprar o de gravação. Reparo de morceiro. Você tem 221 pontos. Pai, não posso gastar mais dinheiro. Mas eu vou querer gastar. Reparo de morceiro. Compre a atualização de dano de metra. Compre a atualização de dano de morceiro. Como você quer, cada um deste item custa 10.1, 0. 10 pontos a dar, não? Batalhas de relagem 2 versão 1.3. Comprar, 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 conquista, comprar item, compre o item de... Compre a atualização de... Compre a atualização de ar. Trelhadoras, vila. Reventa-me em dois tempos. Ui, relaciona-me em vitor. Em continuação, procure a próxima parte.